Por que devemos ter cuidado com as arritmias cardíacas? Neste vídeo eu vou falar para você por que as arritmias têm que tomar cuidado e certos cuidados são indispensáveis, mesmo que você seja uma pessoa jovem achando que essas arritmias não vão causar nada para você. Falarei sobre os sinais de alerta das arritmias cardíacas e tudo o que pode acontecer se não for feita uma avaliação especializada. Se você já gosta desse conteúdo, eu já te peço um like e vem para o vídeo. Seja bem-vindo ao Dr. Arritmia, eu sou o Dr. Filipe Souza, sou médico, cardiologista especialista em arritmias cardíacas e marca passo. Vou falar dessas arritmias que podem ser malignas ou causar a morte súbita. E são várias arritmias, tanto de várias partes do coração que podem fazer isso. As arritmias cardíacas são vários tipos de distúrbios do coração. Não quer dizer que toda arritmia cardíaca é maligna ou tem risco de vida. Muito pelo contrário, na maioria das vezes as arritmias são benignas. A avaliação cuidadosa é fundamental, pois pode passar desapercebido essas alterações. Primeiramente, vou falar dos sintomas. Sintomas do tipo desmaio, sensação de taquicardia, de palpitação que culmina com a pessoa, tendo muito mal-estar, a pressão baixar e principalmente sensação que a pessoa vai apagar e apaga e desmaia por algum tempo, são sintomas graves. Outros pacientes podem referir. Principalmente eles desligam de uma vez e vão acordar com outras pessoas chamando ou batendo em seu tórax, em seu peito, em suas costas ou até mesmo no seu rosto para acordar. Alguns sintomas como esses são sintomas graves. Entretanto, as pessoas podem estar com uma bomba relógio no peito e não saber do risco que está correndo. Isso pode acontecer, por exemplo, na síndrome de Wolf-Parkson-White. É uma conexão entre os átrios e os ventrículos que faz um fiozinho a mais, que você nasce com ele. Não quer dizer que você nasceu com ele e está com 40, 50 anos de idade, isso não tem risco. A chance dessa arritmia ser maligna depende de vários fatores. Fatores anatômicos, da localização onde está essa via acessória, se ela conduz muito rápido, mais rápido do que o habitual para essas vias acessórias, podem indicar um risco de vida. Pacientes que têm esse feixe anônimo devem ser avaliados por um médico cardiologista, principalmente um eletrofisiologista, especialista em arritmias cardíacas. Essa condição pode ser fatal. E não só exames como eletrocardiograma, teste de esteira, ecodopler vão dar o diagnóstico. Às vezes, esse paciente tem que ser encaminhado para o estudo fisiológico para avaliar, invasivamente, ou seja, por meio de catéteres no interior do coração, se há ou não risco de vida dessa arritmia. A síndrome de Wolf-Parkinson-White pode causar, sim, morte súbita. Outras condições que a pessoa pode ter arritmias cardíacas, as arritmias cardíacas podem ser pouco sintomáticas, ou até mesmo ainda não ter dado sintomas, são cardiopatias primárias, doenças do coração, que a pessoa nasce com alguns probleminhas que são relacionados às fiações do coração, ou então aos pequenos canalicos do coração. Algumas cardiopatias, síndrome do QT longo congênito, por exemplo, podem fazer arritmias malignas. E os sintomas de desmaio, parada cardíaca, já começam na infância. Eu vou deixar um link aqui no card explicando tudo sobre essa síndrome do QT longo congênito. É uma condição que pode ser iniciada ao nascimento ou na infância, também decorrente de uma alteração genética no coração dos pacientes. A pessoa parece ser saudável, faz os exames normais, mas o eletrocardiograma vai dar a pista para essa alteração. Algumas outras pessoas podem ter arritmias que são arritmias relacionadas a problemas no coração. Por exemplo, se você tem... Por exemplo, se a pessoa tem o coração inchado, o coração dilatado, decorrente de cardiopatia isquêmica, que são infartos frequentes que a pessoa teve, que dilatou o coração, ou então a própria pressão alta que dilatou o coração. Outras doenças, por exemplo, como a cardiopatia chagásica, e a cardiopatia hipertrófica, a displasia arritmogênica do bebê, todas essas doenças vão fazer alterações no músculo cardíaco, gerando arritmias ventriculares, taquicardias ventriculares e até mesmo ritmos de parada cardíaca por conta dessa arritmia. Arritmias ventriculares em corações que são alteradas, principalmente por doenças já de base, podem ser graves e essas arritmias geralmente são fatais. Por isso, muitos tratamentos, além dos medicamentos, além de tratar a insuficiência cardíaca, pode ser o implante do cardiodesfibrilador interno implantado. O motivo pode salvar a vida em determinados pacientes. É uma espécie de marca passo, e esse marca passo vai aplicar um choque que vai reverter os casos de arritmia grave, naqueles ritmos que o paciente já está em parada cardíaca. Vou deixar também uma sugestão de vídeo sobre o cardiodesfibrilador implantado. Então, no final desse vídeo, vai ter também outra sugestão sobre esse vídeo. Você já percebeu que nesse canal nós falamos de arritmia cardíaca, marca passo e doenças do coração? Se você é portador de arritmia cardíaca e quer saber mais sobre esse assunto, torne-se um membro do nosso canal. Tornando-se um membro, você vai ter acesso exclusivo a vídeos que eu não posto aqui no conteúdo regular. Vídeos relacionados a arritmias cardíacas e marca passo. Seja um membro do Dr. Arritmia. O tipo de arritmia são os bloqueios atroventriculares que podem fazer com que o paciente desmaie. O bloqueio não acelera o coração. Muito pelo contrário. Ele faz com que os batimentos sejam diminuídos no coração devido a interrupções que o coração vai tendo que não passam estímulo até chegar aos ventricos. Dessa forma, o sangue não chega no cérebro e o paciente desmaia. O coração tem pequenas paradas cardíacas e, infelizmente, dependendo do grau de bloqueio, ele pode evoluir, sim, ao óbito. Existe o bloqueio atroventricular no primeiro, no segundo, no terceiro grau. Sendo que no segundo e terceiro grau, eles já são mais graves e podem causar sintomas e também risco de vida. Deixarei um vídeo aqui também, no final desse vídeo, para que você assista sobre bloqueios atroventriculares. A avaliação especializada do médico cardiologista especialista de arritmia nesses casos é fundamental. Por quê? Muitas das vezes, pequenas alterações no eletrocardiograma, no ecocardiograma, podem passar desapercebidas e, principalmente, sintomas. Sintomas que podem ser confundidos com outras doenças, como doenças neurológicas, desmaiar. Muitas vezes, a pessoa procura um neurologista. O sintoma de desmaio, muitas vezes, faz a pessoa procurar um médico neurologista. E o desmaio, assim, são causadas por essas arritmias malignas no coração. Tanto arritmias que aceleram ou, então, arritmias que deixam o coração devagar. Isso que, às vezes, a avaliação de um médico neurologista se faz necessária, principalmente naqueles pacientes que já têm uma doença neurológica. O fundamental é que, às vezes, os pacientes que não têm sintomas, esses são os mais prejudicados. Nunca teriam feito um eletrocardiograma, uma avaliação clínica, uma avaliação física. Isso faz com que eles tenham algumas alterações no coração e ainda não têm dados sintomas. Infelizmente, o primeiro sintoma pode ser uma morte súbita. Doenças como síndrome de Wolf-Parts-White, cardiopatia hipertrófica, síndrome do QT longos, são doenças que podem ser graves. E a primeira manifestação pode ser, infelizmente, uma arritmia maligna, uma arritmia grave. Então, nesse vídeo, eu quero que vocês entendam isso e por que é importante as avaliações ou você fazer, pelo menos, um eletrocardiograma se vai realizar alguma atividade física ou, então, se realizou ainda depois dos 40 anos de idade. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito importante para você e gostaria de saber nos seus comentários. Você tem arritmia cardíaca? Você já fez um eletrocardiograma que deu alterado? Você sabia dessas alterações que eu falei e, principalmente, dessas doenças? Comenta aqui para mim. A sua opinião é muito importante e engrandece o nosso canal. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Gostou desse vídeo? Então, dê um valeu demais. Clique aqui e dê um valeu. Você vai ajudar instituições de caridade que o Dr. Felipe ajuda. Muito obrigado por esse carinho que eu recebo aqui de vocês.